Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas. O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais, como, por exemplo, a merenda escolar, ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente.